A série Os Nove Reinos atualmente possui 6 temporadas, ela continua expandindo sua história e já tá caminhando pra sétima que tá prevista pra ser lançada mês que vem. Nela tivemos a presença de muitas espécies, tanto da franquia principal quanto novas que surgiram a partir dela, inclusive eu já fiz diversos vídeos sobre a maioria. Porém na temporada 5 apareceu um dragão diferente que tem o nome de Faro de Couro, ele teve um episódio bem interessante e revelou ter um conjunto bem legal. Devido a isso hoje eu vou fazer um guia sobre ele, então sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. E espero que gostem dessa nova espécie e agora sem mais enrolação vamos começar. Faro de Couro, uma espécie que aparentemente chamou bastante atenção. Como eu falei, ele apareceu pela primeira vez na série Os Nove Reinos, podendo ser visto na temporada 5, lá no quarto episódio. Onde o Eugênio acaba sendo confundido com o filhote e é levado até o ninho do Faro de Couro. Ah, e o Tom precisa salvar ele e acaba se encontrando com o Serra Elétrica que por sinal queria aprisionar esse indivíduo. No mais ele ainda é recente nesse universo, então não apareceu em mais nenhum lugar a não ser durante a temporada 5. Em relação à aparência, o Faro de Couro certamente se parece com o Dragão da Natureza, por conta do seu corpo totalmente verde. É notável também detalhes em azul e traços na cor violeta na parte da costa. Além do visual voltado à floresta, o Faro de Couro possui um longo par de asas e duas narinas grandes com um focinho achatado. Seus olhos aparentemente são foscos e claramente ele usa os sentidos para se orientar. De resto, sua cauda possui um tipo de leque na ponta e toda sua estrutura aparenta ser bem robusta. Uma curiosidade é que essa espécie tem detalhes que lembram de fato a natureza e até o momento só vimos um indivíduo dela. Embora na série apareceu alguns ovos que futuramente vão dar origem a outros da espécie e talvez podem reaparecer em algum episódio. O Faro de Couro, como já deu pra perceber, pertence à classe rastreadora, possuindo poderes que giram em torno dos seus sentidos, mais precisamente o olfato e a audição. A maior prova disso foi quando ele confundiu Eugênio com seus ovos e achou que ele era um tipo de filhote, pois o perfume que ele usava era semelhante ao cheiro deles, revelando também que a visão dessa espécie é quase nula e eles percebem o ambiente a seu redor com base no olfato, ou seja, seus sentidos são muito apurados e o Faro de Couro pode identificar aromas a metros de distância, provando que de fato é uma criatura rastreadora e isso é uma vantagem enorme pra ele, pois ao mesmo tempo que ele pode caçar os inimigos, consegue saber quando alguma ameaça se aproxima. No entanto, além dessa capacidade, a espécie Faro de Couro é muito forte e possui uma velocidade elevada, principalmente quando está perseguindo alguém, devido seu longo par de asas e sua agilidade corporal. Outra vantagem que favorece ele é a própria coloração, facilitando sua camuflagem no meio da natureza de forma simples e segura. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco e como se tudo não fosse o bastante, ele ainda por cima é muito esperto e consegue identificar quando está em perigo ou não. Por outro lado, não vimos nenhum tipo de fogo ou poder relacionado a disparos, provando que seu conjunto é baseado na força corporal e no ambiente a seu redor. Por algum motivo, ele me lembra um pouco o Fantasma da Neve, não na questão da aparência, mas sim no estilo de vida, pois o Fantasma da Neve é totalmente relacionado com a neve e o Faro de Couro é praticamente igual, só que é relacionado a florestas e ambientes com muita vegetação. Talvez ele até tenha algum disparo, embora ainda não tenha sido mostrado na série. Em relação às fraquezas, a única vulnerabilidade da espécie é a falta da visão, e isso pode ser considerado um dos maiores problemas dele, podendo ser facilmente enganado com perfumes e cheiros que não são o que parecem. Essa espécie, por incrível que pareça, tem um tamanho elevado, podendo ser classificada como porte grande, apesar de boa parte do seu tamanho ser por conta do par de asas. Bom, acima de tudo, o Faro de Couro tem esse nome porque simplesmente tem um olfato muito bom. Com isso, ele combina todas as suas vantagens e consegue lidar muito bem com as situações, apesar de não ser um dos mais fortes da série. Voltando na questão do habitat, o Faro de Couro, como eu falei, costuma morar em locais com muita vegetação, e de preferência que sejam muito altos, pois outra curiosidade é que o comportamento dessa espécie lembra bastante o dos pássaros. No caso de construir seus ninhos em lugares altos, para fugir dos predadores. Por conta disso, ele é muito difícil de ser encontrado e a única forma de achar um indivíduo dessa espécie é se aventurando pelo reino selvagem. Afinal, lá é o único lugar que ele apareceu. Já na questão do comportamento, o Faro de Couro aparenta ser muito tranquilo e não costuma ter contato com os humanos, onde não tem uma natureza agressiva, mas faz de tudo para defender seus filhotes. E isso é normal, até porque esse indivíduo que apareceu na série é uma fêmea e o instinto principal dela é proteger seus ovos e não deixar ninguém se aproximar. E isso revela que o Faro de Couro pode ser treinado e a melhor maneira de fazer isso é mostrar que você não é uma ameaça. Aliás, outra forma que também apareceu na série é usando algum aroma, que se pareça com o cheiro natural da espécie. E isso vai fazer com que o Faro de Couro entenda aquilo como um sinal familiar. Bom, como eu falei, só vimos um indivíduo até o momento e pelo que foi mostrado, ele é um tipo de dragão diferente e quando falamos de os nove reinos pode-se esperar muita coisa nova. E então coloca aí nos comentários se você já conheceu o Faro de Couro e escreve também qual é a sua opinião sobre ele. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo é com base nos acontecimentos da série, nas informações oficiais da franquia. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse guia sobre o Faro de Couro. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e quem puder depois, confere também o meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!